O Brasil moderno que temos hoje, o candomblé faz essa releitura. Eu acho que hoje o candomblé conseguiu fazer algo que eu não sei até onde é benéfico e até onde é tão perigoso. Década de 40, candomblé perseguido no Brasil, marginalizado, como todo qualquer outro negro. 30, 30, 40, aí chega o espiritismo em parceria de mão dada com o candomblé e faz essa evolução no Brasil a partir da década de 60, 70. 80 é sensação, 90 já decai de novo com essa implementação do Estado laico, a imposição da igreja católica e a imposição das igrejas evangélicas, diabolizando todo o processo de identidade das comunidades negras, 95, 300 anos de Zumbi dos Palmares, o movimento negro mostrando sua cara não só do candomblé, mas sua cara negra, seu black power, seu brinco na orelha, suas contas e vem numa evolução estética. Hoje, a maioria das pessoas usam branco na sexta-feira e ainda me pergunto, é uma cultura islâmica? Não é uma cultura yorubana, não é uma cultura de candomblé, é uma cultura islâmica. As pessoas usam suas contas e consomem droga. Os filhos daqueles que oprimiram hoje querem ser de candomblé. usar branco e usar conta em qualquer outro lugar é moda. Esteticamente você está bem, relacionado, dinamizado com a estética, essência e existência. Eu não posso falar e ser outra coisa. Quem sou? É a estética ou eu tenho a essência para ser aquilo? O Brasil moderno vê o candomblé de forma diferente. O Brasil moderno, sua grande maioria, vê o candomblé de forma estética. Não vê o candomblé de forma comprometida. O orixá não está longe, ele não está fora de mim, ele está dentro de mim. A incorporação é a explosão dessa energia dentro de mim, transparecendo nos atos e na forma de agir naquele momento. Essa é a incorporação. Que ela pode ser total ou parcial, total ou parcial. Ela pode ser só de atitudes, de suor, de energia, de mudança, muda corpo, muda tudo. Muda o olhar, muda ações, ou ela pode ser total, inclusive do desprender do que estou vendo, falando ou sentindo. Entendeu? Mas eu não acredito que vem de cima para baixo ou de baixo para cima. Eu acredito que é o que explode dentro, tipo um Big Bang dentro de mim, entendeu? Eu acredito que não seja uma questão de costume. Eu acredito que seja uma questão de despertar. Na minha concepção, o que eu acredito, como não é algo que vem de cima e pum, cai e eu incorporo, ou vem de baixo, pum, eu incorporo. É algo do despertar interno, a forma de vida no Brasil faz esse despertar e esse realinhar do Odum das energias que faz com que a gente possa expor toda essa energia que temos contida dentro da gente, de uma forma parcial ou de uma forma total, diferente de outros modelos, costumes e vida que não oportuniza esse despertar. se o continente matriz do mundo, o primeiro cidadão humano, é africano, comprovado cientificamente, e a origem do ser humano é de lá, como é que eu posso selecionar quem tem e quem não tem. Por que distanciar? Eu acho que é o formato.